Chamaram-me um dia Chamaram-me um tritão Mas tive o Diabo na mão Mas tive o Diabo na mão Vocês podem cantar! Havia um comói Já pronto a largar E vi o Diabo a tentar Podiam cruzar Fiquei logo ali Num leito de penas dormir Puseram-me a ferro Soltaram-me o cão Mas tive o Diabo na mão Ai, eu tive o Diabo na mão Voltei da charola De cilho e arnês Adigo vem cá outra vez Subi uma escada Ganhei dinheiro Mas senhor, Dom Fulano e Marquês Perdi na boleta Ganhei no camão Mas tive o Diabo na mão Ai, eu tive o Diabo na mão Por dar a grana Ao dar uma volta Caí no lanci E veio o Diabo a vender Nadavam pirranhas Na lago escura Tamanhas, que nunca talvi Mimpei a piseira Peguei no arpão, estive com o diabo na mão Vai, eu estive com o diabo na mão Chamaram-me um dia, cigano e maltejo Menino não é boatejo Abri uma cova na terra mais funda Fiz dela a minha sepultura Entrei numa gruta, matei um tritão Mas tive o diabo na mão Mas tive o diabo na mão Havia um comboio já pronto a largar E vi o diabo a pintar Pedi um cruzado Fiquei logo ali num leito de feinas dormi Puseram-me a ferros, soltaram-me o cão Mas tive o diabo na mão Eu tive o diabo na mão Voltei da charola, desci e armês Amigo, vem cá outra vez Ganhei dinheirama, ganhei dinheirama Senhor, do fulano e marquês Perdi na boleta, ganhei no gamão Mas tive o diabo na mão Ai, mas tive o diabo na mão Ao dar uma volta Caí num lanceiro E veio o diabo a ganhar Nadavam piranhas Na lagoa escura Tamanhas que nunca tão vi Limpei a piseira Peguei no arpão E tive o diabo na mão Ai, eu tive o diabo na mão Eu tive o diabo na mão Eu tive o diabo na mão